Ei você aí! Por acaso você é daquele tipo de pessoa que tem o hábito de sempre contar para os outros os objetivos que você tem? Acho bom você parar com isso. Se você tem o objetivo de ter um negócio próprio ou abrir a sua primeira franquia, fique ligado, esse hábito não é nem um pouco bom. Nesse vídeo eu vou te mostrar porquê e vou te dar 5 dicas para se livrar dele e seguir em frente para alcançar o sucesso que você tanto deseja. Bem-vindos a mais um vídeo do Manual de Franquia. Se você não me conhece, eu sou Sandro Alves, o fundador desse canal. O objetivo que eu tenho com esse canal é criar informação útil e relevante sobre o setor de franquias. Se você ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever e taca o dedo aí no sininho. Assim você vai sempre ser informado de novidades que eu publicar aqui todas as terças e quintas-feiras. Então vamos lá, vamos direto ao ponto e vamos falar do assunto central desse vídeo. Você provavelmente fala para os outros os seus objetivos e se prestar atenção vai perceber que muitos dos seus objetivos não foram realizados. E você fica simplesmente culpando a sorte ou dizendo que foi mal olhado ou dizendo que foi inveja das pessoas. Nada disso. Apesar de que eu também acredito que muitas vezes as pessoas sentem inveja da gente, transmitem energias extremamente negativas, a gente acaba absorvendo e isso nos atrapalha. Mas o ponto central não é esse. Alguns estudos mostram que quando você fala dos seus objetivos, de algo que você quer fazer, o seu cérebro entende que isso já é uma espécie de ação e consequentemente que você já está realizando aquilo ou já realizou. Isso enfraquece aquilo que você deseja fazer e muitas vezes você acaba não realizando. Preste atenção, provavelmente você já falou de objetivos que você tinha para as pessoas e esses objetivos não aconteceram, não se tornaram realidade porque você simplesmente não fez acontecer. E provavelmente culpou outras pessoas, disse que elas estavam com inveja e acabou atrapalhando você. Em 2009 foi realizada uma pesquisa com dois grupos de pessoas. Para um grupo foi pedido que ela falasse o objetivo que tinha e que trabalhasse nele por 45 minutos. Para o outro grupo deram a esse grupo também 45 minutos, mas pediram para que eles não dissessem nada sobre seus objetivos. O resultado foi incrível. O grupo que não disse que objetivo tinha acabou trabalhando os 45 minutos e no final desses 45 minutos eles tinham a impressão de que muito mais precisava ser feito. Ou seja, tinha uma ideia mais realista do problema ou da ação ou daquilo que eles tentavam resolver. Por outro lado, o grupo que tinha que dizer o objetivo que tinha, falar para os outros do objetivo que tinha, acabou não trabalhando os 45 minutos. Eles trabalharam apenas 33 minutos, trabalharam apenas 33 minutos e a noção de realização que eles tiveram foi muito maior. Realização no sentido de terem feito as coisas, não no sentido de realização pessoal, de orgulho pessoal com aquilo que estavam fazendo. Essas pessoas que trabalharam apenas, esse grupo que trabalhou apenas 33 minutos, acreditavam que tinham feito mais, muito mais do que realmente fizeram. A conclusão dos estudiosos foi o seguinte, se você fala para os outros os seus objetivos, de alguma forma o seu cérebro ou o seu subconsciente percebe ou acredita que algo já foi feito ou que algo já está sendo feito. E isso lhe tira vantagem exatamente no plano de ação. Faz com que você haja menos, trabalhe menos e consequentemente aquele objetivo não se torna realidade. Por outro lado, quando você não fala sobre isso, o seu cérebro portanto não entende que você já está fazendo algo naquela direção e consequentemente você segue em frente, o teu cérebro acaba não te atrapalhando. Bom pessoal, verdade ou não, existem estudos sobre isso e a gente pode perceber realmente que quando a gente fica falando muito dos nossos objetivos, a gente acaba não conseguindo transformar em realidade aquilo que a gente tanto quer, aquilo que a gente tanto deseja. Então por via das dúvidas é importante que a gente fique quietinho, siga em frente e vá no caminho de transformar esses objetivos em realidade. É o melhor que a gente pode fazer, esse hábito acaba nos atrapalhando. Eu olhando para trás já percebo em várias ocasiões situações como essa, situações em que eu falei para as pessoas o que eu queria fazer, o que eu queria realizar, o objetivo que eu tinha e eu acabei não conseguindo. Por outro lado, todas as vezes que eu não falei nada para ninguém, que eu não divulguei aquilo que eu queria, o objetivo que eu tinha, eu acabei conseguindo realizar de uma maneira ou de outra, eu consegui fazer aquilo acontecer. Coincidência ou não, vai direto ao encontro do que os especialistas estão dizendo. Mas agora eu quero dar para vocês cinco dicas de como você deve agir para eliminar esse hábito da sua vida e passar a seguir em frente, de modo que você possa realizar o seu sonho. Como a gente está falando do setor de franquias, eu espero que você tenha o sonho de ter a sua primeira franquia. Esses cinco passos que eu vou te dar agora vai te ajudar a eliminar esse hábito de falar para as pessoas o que você tem como objetivo e seguir em frente, transformar ele em realidade. Então pare de falar para os outros que você quer ter uma franquia, siga em frente e simplesmente transforme isso em realidade. Mas se não tiver jeito, preste atenção nesses cinco passos que eu vou te dizer agora. O primeiro passo é o seguinte, escreva seus objetivos no papel. O processo de escrever substitui essa sua necessidade de falar para os outros. É como se você estivesse contando seus objetivos para os outros, só que de forma absolutamente reservada. Você pega um caderninho, um pedaço de papel, escreve aquilo e guarda, para que você possa ler e observar aqueles objetivos todos os dias ou regularmente. Isso vai te ajudar e vai eliminar ou diminuir muito essa necessidade de sair falando por aí para os outros quais são os seus objetivos ou o que você quer da vida, que você quer abrir uma franquia e ter o seu próprio negócio, tomar conta do seu futuro profissional e mudar de vida. Não, não. Escreve no papel e pare de falar isso para os outros. Segundo ponto, não conte para ninguém os seus objetivos. Não conte para ninguém aqueles objetivos que você descreveu no papel. Mantenha-se calado, siga em frente. Vá para cima dos seus objetivos e não desista nunca. Siga em frente até que ele se concretize, até que o seu objetivo se transforme em realidade. Número três, se você realmente precisa contar para alguém, até porque você de alguma forma precisa de ajuda, conte para essa pessoa ou para essas pessoas, mas tente envolver essas pessoas na ação que você precisa realizar para fazer tudo acontecer. Quarto passo, entre em ação e comece a fazer algo já. Algo na direção para concretizar e transformar o seu objetivo em realidade. A grande maioria das pessoas ficam apenas pensando nos objetivos e no dia seguinte, uma semana depois, talvez um mês depois, a motivação vai lá embaixo porque elas nunca entram em campo. Elas não começam a agir, não começam a fazer algo concreto para aquele objetivo se transformar em realidade e com isso, ao longo do tempo, aquele objetivo vai perdendo força. Ao perder força, eles acabam deixando de lado e partem para outras coisas. E o ciclo se repete, cria-se um novo objetivo, não entram em ação, não começam a fazer algo na direção que é necessário para que se transforme o objetivo em realidade, ele se enfraquece novamente, acaba esquecendo e deixando de lado e depois vem um outro objetivo. Enfim, esse ciclo nunca acaba. São as pessoas que acabam nunca realizando nada. Não seja uma delas. Entre em ação e comece a fazer algo agora. Quinto e último passo, seja consistente e seja persistente. Depois de entrar em campo, começar a agir e fazer algo na direção do seu objetivo, comece a fazer algo todos os dias, regularmente, de modo que você seja consistente, portanto, todos os dias ou regularmente, você está fazendo algo que o leve na realização do seu objetivo. E seja também persistente. Não desista. Vá em frente até conseguir transformar o seu sonho, o seu projeto, o seu objetivo em realidade. Muita gente desiste nos primeiros desafios, diante dos primeiros problemas, diante das primeiras dificuldades. Desafio, problema e dificuldade, nós vamos encontrar sempre. Encare essas coisas como pedras no caminho que vão te ajudar a ser mais forte, que vão lhe dar mais experiência e, ao longo do tempo, vão ajudar você a alcançar objetivos cada vez maiores. Consistência e persistência são fundamentais para que você alcance o seu sucesso e transforme seus objetivos em realidade. Então, pessoal, é isso. Essa é a dica de hoje para que você consiga transformar seus objetivos em realidade. Para que você consiga seguir em frente com o seu objetivo de ter a sua primeira franquia, de ser um multifranqueado e faturar milhões de reais por ano, de transformar a sua vida, de ter as rédeas, de ter o controle do seu futuro profissional. Lembre-se disso. Não diga para os outros os seus objetivos e, se precisar, siga os cinco passos que eu mencionei no vídeo de hoje. Fique ligado. Meu nome é Sandro Alves e você acabou de assistir mais um vídeo do Manual de Franquia. Em breve, eu volto com mais informação útil e relevante para você. Ah, e não se esqueça. Deixa o seu like aqui, clique no botão de gostei, para que esse vídeo ganhe mais relevância. Assim, eu consigo chegar a muito mais gente, consigo ajudar mais pessoas como você, que está tentando mudar de vida, que está tentando tomar o controle do seu futuro profissional. Até mais!